Confirmadas pela Secretaria da Saúde mais seis mortes por gripe A no Estado. Com isso, subiu para 25 o número de óbitos causados pelo vírus H1N1 este ano. Desse total, 20 pessoas apresentavam algum fator de risco. Neste ano, 847 pacientes com casos graves de síndrome respiratória aguda, uma espécie de evolução da gripe comum, tiveram que ser internados. 89 deles estavam com H1N1. Pelos números que a gente está analisando agora e pela característica da identificação dos vírus, um predomínio de H1N1, nós imaginamos que a gente tenha uma situação parecida com a que nós tivemos em 2012 e 2013. Não acreditamos que a situação possa repetir o ano de 2009, onde o número de casos foi muito elevado. O secretário ainda falou sobre a abertura dos postos de saúde em todo o Estado amanhã, quando acontece o Dia Nacional de Mobilização. Recentemente, o Ministério da Saúde definiu essa abertura como facultativa. A maior parte dos municípios vão funcionar, vão estar abertos. Estimativas que a gente tem é que em torno de 90% dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul vão funcionar amanhã no dia de mobilização. Todas as 141 unidades básicas de saúde da capital vão atender das 8 da manhã às 5 horas da tarde neste sábado. As doses são voltadas aos grupos prioritários, como as gestantes, idosos, crianças entre 6 meses e 5 anos e os doentes crônicos. Também foram divulgados os números do Zika vírus. São 25 casos até agora. Não há novas ocorrências de chikungunya. Em relação à dengue, o Estado confirmou 1.078 casos até o momento. Só na capital, são 342.